Era o muito melhor! Viste quem é que estava na festa? Não dei conta. Francisco Garcia. Ladeado por duas garotas. Francisco... Imagina o que é que é? Chegares a uma festa... Era estranho. E encontrares Francisco Garcia do médico de família. Era estranho. Vamos recordar. Há pessoas que de certeza não se lembram quem é Francisco Garcia. Não sabem, não sabem. Mas vão ficar a saber agora. Mas graças à internet conseguimos recordar tudo. Sabe-se tudo. Olha lá o Francisquinho. E agora já anda aí com duas amigas. Olha, é verdade. Cresci de bigode. Preferias chegar a uma festa e encontrar o Francisco Garcia ou encontrar esta pessoa que vamos ver agora? Ui. Vê lá. Não sei, então vou ver. Depende do tipo de festa, não é? Ok.